A nossa tarde aí, plena segunda-feira, 31 de agosto de 2020, amanhã ajeitando, tá? Agua na grama, porque o sol tá cruel, tá? Aí pra você ver aí, ó. Nossa obra como é que tá aí, graças a Deus, ó. Começamos a entijolar aí, um pouquinho de tijolo pra gente poder tá aí adiantando o nosso trabalho aí, ó. Graças a Deus, ó, tio, ali embaixo aí, ó. Pra você ver, porque o sol tá repetindo, tá aí. Começamos a gente enrolar a nossa casa geninada, tá? Cuidando do meu jardim aqui, da minha graminha, tá? Que é bichão, eu tô vendo que a terra é morrendo. Se não aguar, filho, ela morre. Então, meu amado, com esse sol quente, cuide bem do seu jardim, tá? Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida com Deus, cuide bem dos seus negócios, tá? Não fica de braço cruzado aí achando que os outros vão correr pra trás dos seus negócios, não, tá? A gente fica reclamando que ninguém olha pra mim, ninguém me ajuda. Meu amado, parta pra cima, filho, não fica esperando pelos outros, não, tá? Os outros já têm problema demais pra poder resolver, tá? Então, não fique aí, não, meu filho. Deixa você ficar dormindo com a bunda no sofá. Arranca a sua bunda do sofá, meu filho. E vá correr atrás dos seus sonhos, tá? Não fica achando que os outros vão correr pra você, não, tá? PR.Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.